Confira agora o balanço semanal da Polícia Militar. Durante a operação policial realizada na última quinta-feira, dia 19 de maio, por volta de 8 horas da noite, policiais militares receberam informações relacionadas ao tráfico de drogas no bairro Galego, em Mariana. Foi realizado o monitoramento da residência apontada, sendo observado um movimento suspeito. Um homem de 28 anos tentou evadir ao perceber a presença policial, mas foi preso após serem encontrados com o mesmo 20 pedras análogas à crack e um recipiente contendo substâncias semelhantes à cocaína. Com um indivíduo de 26 anos, foi encontrada uma bucha de substâncias semelhantes à maconha e no local foram apreendidos ainda três celulares. E na noite da segunda-feira, dia 23 de maio, a Polícia Militar montou a operação combate ao tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora do Carmo, também conhecido como Pocinho, em Ouro Preto. Por volta de oito horas da noite, foram avistados dois indivíduos se aproximando do local monitorado, em atitude suspeita. Ao perceber a presença da Polícia Militar, eles tentaram evadir e arremessar uma sacola nos fundos de uma residência. A sacola foi localizada pelos policiais e continha 29 buchas de substâncias semelhantes à maconha e 48 pedras análogas à craque, os quais foram apreendidos. No local, foram presos um autor de 22 anos, uma autora de 18. Um menor de 17 anos também foi apreendido, após serem encontrados em sua residência, uma balança de precisão e materiais utilizados para o preparo e venda de drogas. Todos os autores foram encaminhados para as delegacias das respectivas cidades da Polícia Civil, junto às drogas apreendidas pelos militares. Na terça-feira, dia 17 de maio, por volta de duas horas da tarde, a Polícia Militar recuperou parte dos objetos furtados de uma escola de Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto. Os objetos foram furtados no último domingo, dia 15, sendo recuperados após diligências na casa de uma mulher de 38 anos, a qual foi presa por septação e já cumpria prisão domiciliar. Três menores foram apreendidos, sendo dois de 13 anos e um de 15, pelos crimes de furto, vandalismo e depredação da instituição de ensino. Eles confessaram a autoria dos delitos. Já no início da madrugada, do domingo, dia 22 de maio, a Polícia Militar foi acionada devido ao roubo ocorrido no bairro Barra, em Ouro Preto. Três rapazes informaram que foram abordados por quatro indivíduos, os quais simularam estarem armados e subtraíram a carteira de um deles. De posse das características dos indivíduos, policiais militares obtiveram o êxito em prender três autores, de 20, 22 e 28 anos, e apreender um menor de 17 anos, o qual confessou a autoria do crime e apontou a localização da carteira roubada, que foi apreendida. Todos os quatro autores foram reconhecidos pelas vítimas. Na noite do mesmo dia, a Polícia Militar recebeu informações para a localização de produtos furtados, os quais estariam em uma residência do bairro Vila Aparecida, em Ouro Preto. No local apontado, um menor de 16 anos foi apreendido, após serem localizados em seu quarto, dois notebooks de origem suspeita e um tablete de substância semelhante à maconha. Um dos micros foi reconhecido pela vítima de um furto ocorrido em data anterior, aqui mesmo em Ouro Preto. Após as ocorrências, a Polícia Militar conduziu os autores para a delegação da Polícia Civil de Ouro Preto, junto aos materiais recuperados.